Então pessoal, vocês estão acompanhando agora Enfim, vocês estão acompanhando agora Essa semana pegou fogo na casa de um parceiro aí chamado Penguin Perdeu tudo, simplesmente tudo E a gente está aqui no posto, vocês podem ver, eu vou mostrar para vocês A gente está aqui arrecadando doações Vamos entregar para ele daqui a pouco E eu quero que vocês acompanhem esse momento aí Porque todo mundo sabe, né? Que é difícil conquistar as coisas para daí, de repente, perder Então daqui a pouco a gente volta, falou Você, preciso falar com você Lembra que eu comentei com vocês antes, né? É esse cara aqui, ó O cara merece, o cara é bom para caralho Sou eu Então aqui, ó É pouco Mas é de coração Você sabe, né? Todo mundo aqui sabe o tipo O quanto é difícil para batalhar para conseguir as coisas e do nada Passinho assim você perder 15 minutos No total, 15 minutos De fogo E, cara, é sem palavras descrever isso Mas a gente está aqui Sabe que você tem amigo, você tem companheiro para te ajudar Para conseguir reconstruir tudo de novo E voltar à vida normalmente Como está vendo o bebezinho por aí, né? Tá, rô Um tiazão Vai ser louco Vai Então, vocês estão vendo aí Pinguinzinha Você é É por você O que você precisar pode gritar para nós Que a gente vai tentar te ajudar Então tá Beleza, irmão? É nóis Valeu Abraço Agora vamos fazer o bônus track ali Bônus É nóis Olha aqui, ó A merda está grande, filho Moto para cima Isso é louco Não vai querer falar do gol mesmo Não E você? Não quer comentar sobre essa saveira? Não quer comentar sobre essa saveira? Isso que foi um sonho de vida, né? Não há palavras para descrever Pode falar, me dê conteúdo Não há palavras para descrever o amor que eu sinto por esse veículo Porque assim, ó Ué, mas você não Não, pera Tô interferindo aqui Mas você não sentia a atração por uma Paraty? Sim, sempre tive, sempre tive Você decide? Mas olha assim, ó Isso foi uma bênção na vida Um amor que veio incondicional Tipo assim, ó Ele é do nada para... Surgiu e eu aproveitei, agarrei e nunca mais solto Tipo, não sabe? Nunca mais solto, mas eu tô vendendo, né? Tipo, ó É nove, nove... Interessado está para a venda É, tipo, uma coisa que não tem... Não há explicação no mundo Não há, né? Porque assim, ó É um sonho de criança realizado quando adulto E assim, é difícil até ele falar Tipo, falta palavras para descrever A sensação que é você ter um carro que você sempre quis na sua vida Porque assim, ó Aqui e agora Falando Não existe, não existe um... Faltou palavras? Falei que faltava palavras Faltou palavras Então vem aqui comigo e eu vou mostrar essa vez Não, pode vir aqui comigo que você vai falar o que tem nela Só não me diz que é mola cortada Se for mola cortada eu vou parar a gravação agora Vamos começar pelo Sterp Começar pelo Sterp O Sterp é estilo... Vamos parar o som aqui, ó O Sterp é estilo corrida Sleek 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 Tipo... Fórmula 1 É, dia de chuva Dia de chuva Eu só saio em dia de sol com o Sterp Porque não... Só dia de sol Tipo, é mais pra corrida, né? Tipo, eu gosto de velocidade, adrenalina, né? Tipo, eu tenho que ir curtir a vida, né? Tipo, é muito louco, né? Daí outro acessório ali que comprei na Volkswagen Na própria Volkswagen Não, veio da Volkswagen, né? Pra quem não sabe, é o meu trabalho Eles só esqueceram de me mandar cheio, né? Tá vazio Mas esse já veio, eu comprei diretamente lá na Auto Elite, né? Tipo... É... 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 Corrige ela, porque a Auto Elite e Volkswagen... Não, mas ele tava falando do Volkswagen, então ele tinha que continuar com o que ele tava falando Não, é próprio, né? É pra assaveiro, já foi desenvolvido, ó, né? Desenvolvido? Eu achei que era desenhado Desenvolvido, no caso? Sim, claro, foi o que eu falei, né? Desenvolvido diretamente, é próprio assaveiro, né? Tipo, de aqui e tal Aqui, né? Tipo, eu tenho que dar uma passadinha lá perto do Bruno, lá, né? Tipo... Pra ser gato, recomendamos o serviço, não tão me pagando nada, mas eu tô divulgando, por quê? É... Tá meio rasgadinho aqui, mas eu vou passar lá no Didi, lá, fazer um trabalho e tal, não sei o quê, né? Certeza Olha lá, tem um tapete aqui dentro, ó, né? Pô, de onde é que surgiu esse tapete aqui? Da minha casa? Ah, da tua casa dela Tinha um tapete... Não, o tapete foi desenvolvido pela Volkswagen, né? Tem a logo... Próprio passaveiro, né? Tem a logo da VW aí? Sim, aqui, ó Ó Ah, tá É... Aqui, ó... É... Próprio da Assaveiro É, tipo... É, tipo... É... 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 Ou... É... O tapete é pra jogar na caçamba ali e tal, né? É... Não quer falar sobre... Sem comentários Sem comentários, vocês Júnior vão falar sobre o Carl Saavedra lá? O Carl Saavedra tem uma placa de fusca Então vamos, me conta um pouco sobre o Carl Saavedra com placa de fusca Pra quem não tá entendendo, o Carl Saavedra tá aqui no canto Porque ele é um viajão Porque é uma coisa que tem no Carl Saavedra A minha? Isso A minha, sei lá Os doze? É? Os doze? Conta o que tem nela, tudo, tudo Quero saber detalhe por detalhe Detalhe É uma trend Uma trend Com banco de gol Banco de gol Rock in Rio No couro Tudo trabalhado Suspensão ar Com ponta de eixo Ponta de eixo só entra 17 Pra ter um projeto e pro final do ano zerar Top A ver Esses caras são debochados Querem zerar os carros Eu não acho necessidade Mentira Acho assim Acho pra caralho Tá Vamos falar agora que roda que você tá usando aí É uma roda de BMW Eu não sei certo o modelo dela É de BMW Vocês podem ver ó Suspensão ar, certo? Suspensão ar Vocês podem ver Saber o Top Topper Que som que você tá usando aí? Dois tornados Bende leve Quatro cornetas Deu Só pra fazer o firme Só pra barulho ó Vocês podem ver Saber o Top Topper som Manda aquela ediçãozinha Histories I'm touching a part of history I won't let haters get to me Cause I'm making my future lit for me Cause I'm doing it my way I'm doing it my way I'm doing it my way I'm getting out my way I'm getting out my way I'm getting out my way Okay, karma's just another way of testing So I won't be the one above my blessing No Success got me feeling my confession So I'ma spend a hundred on a Tesla Whoa Fly away, did it my way Either it's my way or the highway Understand Hundred grand, did it for the clan Hold up Run it man, run it man For the fam and just for my town I know my dad and my granddad Looking down, feeling proud In a world where a million people fake it I'm praying that a million of us make it Histories I'm touching a part of history I won't let haters get to me Cause I'm making my future lit for me Cause I'm doing it my way I am doing it my way I am making my way I'm getting out my way I'm getting out my way I am getting out my way